Segundo informações apuradas no local, o motorista seguia para o bairro Doutor Eduardo quando o veículo em que conduzia perdeu a velocidade e não conseguiu subir com o caminhão. Após tentar controlar o veículo para não descer, ele tombou. Parte do material ficou completamente destruído. O acidente aconteceu na tarde do último domingo. O trecho é considerado perigoso para o tráfego de veículos pesados. Segundo os moradores, na subida da rua havia uma placa de trânsito proibindo a circulação de cargas pesadas pelo trecho. Mas que, misteriosamente, a placa após alguns meses de instalação sumiu do local. Na noite da última quinta-feira, um caminhão que também tentava subir o morro teve a caixa de óleo estourada, derramando o óleo por todo o trecho. A via ficou por alguns minutos interditada. Os bombeiros militar de Caratinga compareceram ao local e jogaram serragem para amenizar o problema. Tivemos assim, não tivemos um acidente, tivemos dois derrapamentos, dois cascos que derraparam no óleo, mas não teve nenhum amassado, nenhum dano nos carros. Conseguimos tirar os dois veículos, inclusive um foi liberado agora por a gente depois de ter colocado a serragem aqui no local do óleo que vazou. A informação aqui foi que um caminhão, na tentativa de subir aqui a essa rua, que é muito íngreme, essa rua aqui Antônio Catogo, que é muito íngreme, acabou estourando a caixa e o óleo derramou por toda a pista. Não dando condições de traficabilidade no momento. Moro aqui em cima já tem cinco anos. Aí o que acontece? As polícias colocaram a placa ali em cima, a utilização, para não descer, caminhão, e eles não respeitam. Eles vão arrancar a placa. A polícia aportada na brite no pé do morro aqui embaixo, desce o caminhão aqui, eles não estão nem aí, eles sobem aqui, entornam o óleo, a gente desce de moto e é muito perigoso. A gente desce esse morro duas vezes por dia, desde de manhã, na hora do almoço. Aí chega ali, o caminhão entornou o óleo, a moto não para, a gente acaba caindo. E a culpa tudo é do motoqueiro. A gente caiu, fez o acidente, o motoqueiro está correndo demais. Mas não é. Como é que a gente vai parar uma moto no meio desse morro aqui? Não tem como. Ainda mais a minha moto, que é uma moto grande, está descendo o morro, escorrega e cai. Hoje eu fui subir aqui, agora de tarde, parece que eu caí ali.